Aqui, eu vou convidar vocês agora pra ser minha Janaína, quem vai ser? Solta o vaso comigo, hein? Igor, Igor, eu quero ouvir, eu quero ouvir Se você consegue, eu quero te ver Eu sei o que eu ele, mas tudo o que eu quis dizer Mas aqui não é fácil, ter um relacionamento da luz Não é fácil, deixar pra ativar Quando fica o presente, não passa o que eu quero te ver Mas aqui não é fácil, ter um relacionamento da luz Não é fácil, deixar pra ativar Quando fica o presente, não passa o que eu quero te ver Joga e se me diz o que eu quero te ver Vida com o meu Janaína Vida com a minha vida Você vai ser minha menina Quem quer ser minha Janaína, vem ser Joga e se me diz o que eu quero te ver Vamos amarrar, vamos amarrar Vamos rir Vamos seguir Vamos ter o nosso Vamos ter o nosso Vamos querer, eu quero Deixar a imagem para Viver o presente Que eu não sabe Vem lá pra mim Vamos ter o nosso 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 Deixar a imagem para Solta a voz comigo Vamos ter o nosso Quero abrir, quero abrir Viver o outro Pra minha vida Viver o outro Pra minha vida Você vai sempre Viver o outro Viver o outro Viver o outro Viver o outro Pra minha vida Você vai sempre Viver o outro Viver o outro Estão vencendo a janela agora Segura aí, papim Gente, que felicidade Estar cantando aqui Pouco tempo demais Carreiro solo Estou muito feliz de vocês ter vindo Chegado cedo, né? E dar esse carinho tão massa assim Pra gente Obrigado meus amores, um beijo na boca de cada um Agora eu quero saber Quem vai me tirar da solidão Porque eu tô sofrendo demais Quero sair dessa solidão Então vamos lá cantar mais uma composição minha Senta a voz comigo, bateu Senta a voz Ai que sol Que todo o coração Eu não consigo mais te envergonhar E a tua luz Eu não consigo mais te envergonhar 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 Apaixonado Eu sabia que não Eu tenho carinho fora dessa confusão Diz que isso sobe pro meu coração Eu pensei que não vai chorar Chora sempre sou eu, né? Eu vou pedir que você nunca disse Não venha de falar que isso é mal Que isso quer fazer besteira Se levantar com a nossa luta E o venta 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 Eu tenho carinho fora dessa confusão Eu tenho cheiro de alegria E o venta 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 e o vent Se você gostou da hora, gritando. Faz palco assim comigo, vai. Quatro. O amor. O amor. A polícia vai ser o meu tempo em volta. Suas coisas sempre em vez. A polícia vai ser o meu tempo em vez. 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 Por isso tem que me passar, porque nunca passou Na sua casa, já estou dizendo aos meus amigos Como aqui eu não vou, já não me apaixonei Beijo, beijo, beijo de você Solta a voz comigo, ó Pedro Vai ser, vai ser Sem nossa cidade, sem telefone Sem nossa palma nele, sabe a que não deixa Imagina no chão, imagina a voz na gente O que eu não vou, já não me apaixonei O que eu não vou, já não me apaixonei E eu não vou, já não me apaixonei Uma chora, eu sei E você É que daqui Você, você Nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço Sabe aquela igreja, tão aqui no frente Imaginando chegar no lugar Nossa cidade, nosso endereço Sabe aquela igreja Estou bem feliz para vocês Coisas lindas, coisas lindas maravilhosas Eu tô rindo Toda a vida que eu já não assumi Vou falar o que eu nunca falo É a primeira e a última vez Rota a flor da despedida E a palavra da saída Sabe aquela igreja Sabe aquela igreja Muita é a rota e as mãos do meu mar E eu achei E eu passei Sabe aquela igreja Sabe aquela igreja Amém. 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 A hora do café da minha mulher Os meus desejos de cor, sabia Eu tentei trabalhar, tarde fui desconcentrado E o estágio é pior, alça e pôr o sol E ela me esperava, consumindo, chapado na cara Hoje o dia tá passando, a saudade afetando E eu sozinho nessa casa, acessa as paredes Não falassem, acessa o travesseiro, não falassem Todas as noites de amor, que eu vivi com você Acessa a cama, não falassem, acessa esse espelho Mostrasse, você aqui, pra eu conseguir dormir Acessa as paredes, não falassem, acessa o travesseiro, não falassem Todas as noites de amor, que eu vivi com você Assim, esse espelho mostra assim Você aqui, pra conseguir Sengo Guerra, ao vivo no aterro da Praia de Iracema Ai meu Deus, que coisas lindas Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se tá pensando em outra alguém Gosto do cabelo, tá do mesmo jeito Aparentemente, tá tudo igual, né? Eu vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava Os traços, o sorriso Vamos chegar aqui O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Sou safadinha Sei que tá morrendo Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Eu sei que tá morrendo Rapaz, sou vergonhado, eu sou Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Sei que tá morrendo de saudade Vem, já logo, a sua metade O que falta em você sou eu Porque o sorriso precisa do meu Vem, já tô com saudade, já Vem buscar logo a sua metade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Segurei, Fabiou Tirar uma selfie aqui pra postar no Instagram Queria que todo mundo levantasse a mãozinha aí Gente, eu queria gravar um vídeo também pro meu Instagram Eu queria que vocês cantassem pra mim a minha mais nova música de trabalho Que é a Janaína, tá? Vocês podem cantar pra mim? Tamo aqui no Ateu Todo mundo vai fazer o coro, ó Dá o to pra mim E vem voltar O quê? Joga o bracinho, Ateu, joga o bracinho E vem voltar Vem ser pra sempre Canta mais alto E vem voltar Fica comigo Eita E vem voltar Vem ser pra sempre, minha menina Então vem ser minha menina, rapaz Vamos lá, mais uma, Flavinho Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo os seus mercados E as fotos que vão Eu tô seguindo você E aí E aí O que é que a gente vai fazer De sair Se você quer e eu também Tô querendo o fogo Solta a voz comigo Ateu Solta a voz e diz assim Tantos sorrisos por aí Você me envolveu Tantos olhares me olhando E eu E eu Eu não duvido Não E não foi por acaso Se o amor Ateu a nossa E só acha nossa Ai, 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 ai Te sair O que é que a gente vai fazer Te sair Se você quer e eu também Eu tô querendo você Tantos sorrisos por aí E você Tantos olhares me olhando E eu Quero só o seu E eu não duvido Não Que não foi por acaso Agora já Pensa o solo music Eu não posso Só acha nossa Tantos sorrisos por aí Você me envolveu Tantos olhares me olhando E eu Eu não duvido Não E não foi por acaso Se o amor Bateu na nossa Que sorte a nossa Ai, 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 ai Que sorte a nossa Que sorte, hein Que sorte Só queria mais Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando Ai, meu Deus Me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ele Pra manter as aparências Seus olhos clarecem Você vem vendo Vem Você vem E a gente vai E diz que eu sou o seu amor E vai embora te julgir amanhecer Você quer errar Você quer errar de quem vai entender Você é casado Eu não quero entender Eu sei que tá com ele Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Você quer errar de quem vai entender Você é casado Eu não quero entender Você é casado Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Sou mais eu e você Chora, Sampaninha E a gente Despeçou o seu amor E vai embora A gente julgir amanhecer Eu sei que é errar de quem vai entender Você é casado Eu não quero entender Eu sei que tá com ele Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errar de quem vai entender Você é casado Eu não quero entender Eu sei que tá com ele Mas amo você Você e ele não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casado, mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você Apaga-se as luzes do palco, por favor, apaga as luzes do palco Vai com essa ousadia, hein? Que ela veio quiet e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiet e hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, que puta, caixa, tá ardendo Que o Enip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixa, tá dela, vai Que a Marconi é baile de favela Que o Enip é baile de favela Que a Cazinha é baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixa, tá dela, vai De o outro lado? Já que o diego vai mandar hein? Desse jeitinho Ya, Oğlum O que é isso? Hoje eu tô pesadão, carigando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bombe, as mina vão pro granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Quem gostou dá o gritão? Tira o pezinho do chão Assim ó, DJ Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável Como é essa dança? Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão, vem Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável É tipo assim né? Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só free boy que vive com a vaca Só o girador Só o girador Vai, um brindinho pro Zé Calcado Já tá o paco de Zé Embordado na mesa Que a bandida não resiste Tira a postagem, gira o comentário Tira a postagem, gira o comentário Pra todos os Zé Calcado Olha pra pelas vizinhas fofoqueiras Pra quem desacreditava de nós E fala Comenta com as amigas que o DJ é bom demais Comenta com as amigas o maneirinho é bom demais É bom demais É bom demais Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Depois que pega uma vez A novinha pede mais Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Depois que pega uma vez A novinha pede mais Ela grita, ai Ela grita, ai Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Depois que pega uma vez A novinha pede mais Chefe é chefe, né pai Chefe é chefe, né pai Depois que pega uma vez As novinhas pede mais Quem gostou dá gritou, quem gostou dá gritou Agora é o MC Guinho, hein É o MC Guinho Vou continuar cantando funk aqui pra vocês agora Vou fazer um negócio diferente Solta o batido aí, DJ Flavio Quem sabe? E glamourosa E poderosa E nos envolve, nos fascina A gente pro salão Balança gostosa O que, o que? E glamourosa E poderosa Olha E nos envolve, nos fascina Agita o salão Balança gostosa E se quiser falar de amor E se quiser falar de amor, fale comigo Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Pode vir, pode vir Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho E poder me orgulhar E ter a consciência Mas eu só quero E poder me orgulhar Ao vivo na rádio 93 Ao vivo na rádio 93 Para ti Se perderam com o corpo Ou com cada momento Que sangue pra mim Assim Mas não vai mais, não vai Que você vai ver Para trás Tua ausência FM 93 Para brincar O microfone é de vocês Aterrou Canta comigo Me dói acreditar Que você está Tomando outra pessoa E não vai mais voltar E não vai mais voltar E não vai mais voltar Agora eu vou cantar outra composição minha E essa é pra quando o grande amor vai embora Você tem vontade de chorar todo dia É porque a gente já tá fazendo a saideira, tá gente? Quem sabe canta forte comigo Quem sabe canta Hoje bateu a saudade louca Louca, louca Porque ainda estou te amando Mas sei que não tá me amando Juntos escreveu Sua nova história Te amou Pra ficar bonito Todo mundo joga o bracinho pra cima Canta comigo até Tá lindo, gente Eu sei você ou não E por que tudo é sofrimento e agonia Eu não sei mais o que vou fazer Sozinho A mulher solteira que canta o mais alto Ganha um beijo na boca Eu quero ouvir Eu quero ouvir A vontade de chorar todo dia E por que tudo é sofrimento e agonia Eu não sei mais o que vou O que é que eu vou fazer? Tô sozinho Tô sozinho Tô feijinho Sem ter você Sem ter você Coisa mais linda do mundo, gente Quem gostou dá um gritão Segura, Flavio A gente tá ao vivo agora No G Show pra todo mundo Tô muito feliz aqui De vocês estarem me dando esse carinho Muito obrigado aí, Fábio Ambrosa Toda a galera da TV Vez Mais Governo do Estado do Ceará Prefeitura de Fortaleza Tô muito feliz, tá, gente De estar fazendo parte desse evento Eu vou cantar minhas duas últimas músicas do show E vocês ficam com o Luiz, Marcelo e Gabriel Mas agora eu quero que vocês Cantem forte comigo A Janaína de novo Vamos lá? Filma aí, Lampião Canta comigo, Aterro Canta forte, hein E você e seu coração Eu sei que eu errei Solta a voz comigo assim, vai! Mas é que não é fácil Ter um relacion Deixar a imagem lá Quando viveu o presente e o passado Fica pra depois Mas é que não é fácil não Ter um relacionamento a dor Deixa a raiva de lado Vamos viver o presente e o passado Joga em cima e diz Joga em cima e diz E vem voltar Fica comigo, Janaína E vem voltar Pra minha vida Ser pra ser Obrigado, Fortaleza Vocês são maravilhosos Quero ouvir Mas é que não é fácil não Ter um relacionamento a dor Deixa a raiva de lado Vamos viver o presente e o passado Fica pra Olha, mas é que não é fácil não Ter um relacionamento a dor Deixa a raiva de lado Deixa a raiva de lado Vamos viver o presente e o passado Fica pra depois E vem voltar Fica comigo, Janaína E vem voltar Vem voltar Pra minha vida Vem ser pra sempre minha menina E vem voltar Vem Fica comigo, Janaína E vem voltar Pra minha vida Vem ser pra sempre minha menina Vocês são demais, gente Vamos ver se é uma Janaína Vamos lá cantar a última Saideira do show Vamos pra cima De não consigo te esquecer Igor Guerra Ela é bem assim, ela é bem assim, ó Eu juro que tentei Estirar da cabeça Mas não consegui Parei pra pensar Você foi a coisa mais linda que eu vi Aquele que eu vejo Foi arpeante Foi coisa de louco E aí me dê conta o quê? Porque eu não consigo te esquecer Pra onde eu olho Eu só vejo Eu tenho o que fazer Pra te conquistar, bebê Eu trago a lua Só pra poder te ver Porque eu não consigo Te esquecer Pra onde eu olho Eu só vejo Eu tenho o que fazer Pra te conquistar, bebê Eu trago a lua Só pra poder te ver Eu sempre te amei Eu sempre te quis Te quero amor, velho Vamos ser felizes Quero ter uma história Junto a você Solta a voz comigo até hoje Sabe? Sabe? Porque eu não sei Olha aqui pra onde eu olho Eu tenho o que fazer Pra te conquistar, bebê Eu trago a lua Só pra poder Olha porque eu não consigo Te esquecer Pra onde eu olho Eu só vejo Eu sempre tenho o que fazer Pra te conquistar, bebê Eu preciso trago a lua Só pra poder te ver Obrigado, aterro Vocês são demais Show maravilhoso Com certeza vai ficar marcado Na minha vida Esse show, hein? Assim, assim Eu juro, tentei Tirar da cabeça Mas não consegui Parei pra pensar Você foi a coisa Mais linda que alguém Aquele teu beijo Que coisa de louco Joga em cima Joga, joga, joga Porque eu não consigo Te esquecer Olha aqui pra onde eu olho Eu só vejo você Eu tenho Pra te conquistar, bebê Eu trago a lua Só pra poder te ter Porque eu não consigo Te esquecer Olha aqui pra onde eu olho Eu só vejo você Eu tenho o que fazer Eu preciso Trago a lua Só pra poder te ter Tchau, tchau, tchau Vocês foram demais, gente Obrigado, show maravilhoso Tchau, tchau, tchau Agora eu jogo Bate o vampinho na mão Bate na palminha da mão Tchau, tchau, tchau Fortaleza Tchau, tchau, tchau Beijo Beijo Tchau, tchau